Música Ora viva aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite Depende da hora que vocês me estejam a ouvir, espero que esteja tudo bem com vocês Deem um like no vídeo, subscrevam o canal, se for do vosso agrado, claro Ninguém é obrigado a nada, bem Então vamos que vamos, vamos lá, Goiano Goiano, Goiano já vai, falta o RB, o RNANI, tem que dizer que o RNANI e o RNANI Estão lesionados pá, olha, mas eu estou lesionado, lesionado Bah que vida minha hein, estou lesionado cara, vai, só o primeiro Só a Martinha que se pode substituir Então vamos que é pá Esqueçam de carregar aí no like, é Carreguem aí no like, Superman Tô eu Bem Tá, contar com vocês Contar com vocês aí para carregar aí no like E vamos lá ver se consigo ganhar o futebol do Porto Não vai ser nada fácil Mas, vamos tentar Isso, assim Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa Boa, Marcona Marcona, Marcona Agora, come on, get things going with the throw Mas, se é fácil Mas, se é fácil Cacelha, vai Cacelha, Cacelha Ah, se ela vai ver E vai lá pra frente Isso Isso, isso Gando da face, gando da golo Goooool Vai ter esse passo Vai ter esse passo de cabeça Matou 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 Sim Sim, gostei 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 Oh 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 Isso não está fácil Boa, boa Tem que ser lance assim Sai, sai daí O mesmo para o braço da agulha Não Pó Curtam, curta-me só O mesmo para o braço da agulha Não é para cá Não é para cá Não é para cá Não é para cá O mesmo no braço da agulha Pó Ah, está empatado não Já sabia que este jogo vai ser Um jogo muito difícil Para a gente Para a gente ganhar Mas Ah Andaa Ah Ahhh Ves um lugar sozinho Eres uma louca O que é pá Ah Aia 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 Vés tira Ves 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 Caceteiros 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 ai 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 A A Bordom aaaaaaaaaiiii era lindo ali passada era lindo era lindo mas não foi mas sim me patterns precisa techAalma OhSi ah61 V600 Ahhh 어주he Boa, vai... Ai, ai... Ai, ai, é... Não está a minha primeira parte... Boa... Vamos só a perder... é bom, é bom. Ah, é de nada... Serga... Apenas a luz e não palo aca... Não é de uma... Tem uns furtos... Tem uns furtos, sabem... Ele tem isso! Aqui ele está com o chão. Aqui ele está com o chão. Está fácil. Isto não está fácil, pessoal! Isto não está fácil! Mas não use nada! Mas não use nada, isto é certinho! Nazar! Nazar! dá azar que é preciso ter para não marcar um golo daqueles, pá, cantado, cantado não tem pátio, não tem pátio, se eu chegar, se tem uma defesa vai, 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 vai pá, nasca, pá, fónix, pá um apá, já valeu ó, ó é a Espetáculo! Vai chegar! Espetáculo! Última sacana de AB! Ganda de AB! Isso! 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 Passa da palavra de Deus! Isso! Um minuto! E vamos conseguir mais uma vitória importantíssima! Mais uma vitória! Muito bem! Muito bem! Essa senhora! 2 a 1! Bem, espero que tenham gostado da vitória! Continuamos em primeiro! Ah, pois é! Continuamos em primeiro! Vamos ver! Continuamos com mais quantos pontos do Porto? Tchuuu! É muito a ponto já! Uma excelente vitória! Uma excelente vitória! Uma excelente vitória! Uma excelente vitória! Sem nada! Devemos ver com quem a casa entrou a jogar! O jogo de acessível vem aí! A baraca vem ficar! Isso é quase um chocão! Paiques! Espero que tenham gostado! Fiquem bem! Não se esqueçam! Like! Sejam floreses, beijinhos Fui